TAP! Analogia! TAP! 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 De vez em quando é bom se repetir, né? Terminou de comer ali, coloca mais e tal e é sobremesa, e pode depois mesmo TAP! Ai, Senhor! Achei que isso era a sua ação TAP! 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 Então por isso que eu fiz essa pesquisa que tá aqui, ó Eu vou mostrar pra todo mundo Nossa! Eu tô com o resultado Que tiro foi esse, viado? Bom de novo, bom de novo Senhor dos Espíritos do Mal Mostra a forma decadente Espíritos do Mal Ai a gente só chega quebrando a mesa no meio Bora, vai!